E aí, conectados! Bem-vindos ao BBC Tech! No vídeo de hoje eu vou trazer um combo pra vocês de informação sobre o Xbox One. Tá a fim de saber? Então solta a vinheta! E aí, apaixonado por esporte! Tudo bem? Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um BBC Tech! Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um spoiler! E aquele tema, né? Não saia daí e roda a vinheta, gente! Para quem não sabe, o Xbox One ganhou uma versão própria do jogo PlayerUncle No Barrel Grounds, também conhecido como PUBG. O jogo já passou das 3 milhões de cópias vendidas e é um dos grandes jogos da atualidade. E aí Abertura Para quem não sabe, o PUBG é esse jogo aqui. O servidor dele consiste em entrada de 100 pessoas e todas elas num sistema de mortes e vidas, onde você tem que sobreviver à zona segura. Infelizmente, por causa do jogo ainda estar no preview e a imagem demorar muito para renderizar, o jogo dificulta um pouco as ações, mas lembrando que é um dos melhores jogos da atualidade. A ideia do jogo é o seguinte, 100 personagens esperam em uma ilha para serem levados de aviões até uma ilha maior, onde deverão cair de paraquedas, invadir casas, carregar armamentos e outros suprimentos para conseguir ganhar o jogo. O jogo termina quando a barreira mágica fecha e os personagens tem que se encontrar e se enfrentar até sobrar uma pessoa só viva. Detalhe, o jogo lembra muitos jogos vorazes. Como eu falei na entrada do vídeo, eu ia falar de um combo para vocês. Ah, só lembrando, esse jogo é para maior de 16 anos e o jogo está entre o preço de R$ 110 e R$ 130. Você não encontra a mídia física, só a mídia digital. Também lembrando que o jogo é 100% online. Se você precisa de uma internet, a BVCI é a sua. Lembrando que temos pacotes até 20 megas para residencial. E logo mais, nas próximas semanas, estaremos fazendo uma live na página do Facebook da BVCI para mostrar para vocês a nossa internet na prática. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi sobre um jogo que está em alta. Você pode ter mais informações acessando nosso blog, blog.bvci.com.br e nossas redes sociais através do link bvci.tv.com.br. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube porque o conteúdo sai primeiro. E até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho